Hoje nós vamos ter um papo bem diferente, primeiro que é com uma mulher, de mulher para mulher. Você sabe o que é profissional organizer? Na verdade, quem é essa profissional, né? Para começar, essa profissional é a profissional da organização. Estamos aqui com uma, a Milene Favila, que é profissional organizer, e vai nos falar o que essa profissional faz, né? Milene, o que é a profissional organizer? Então, Cássia, o personal organizer é o quê? É uma profissional de organização, principalmente organização doméstica, né? A sua casa, os ambientes, closet, armários, dispensa, né? Quarto de criança, de adultos, o que tiver bagunçado. Tem aquele quartinho na casa, que às vezes é quartinho da bagunça. Então, o profissional organizer é exatamente para isso, é para organizar com técnicas, né? E deixar tudo bem diferente para você. Ainda não tem uma faculdade disso, mas existem cursos, né? Você fez mesmo um, né? Sim. Me conte mais ou menos como funciona. Aqui no Brasil, por ser uma profissão nova, nós temos no Brasil, nós temos aqui no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, né? Chama-se, posso falar o nome? OZ, Organize Sua Vida, né? Eu fiz esse curso em São Paulo. Então, são cursos que te qualificam, né? Para fazer essa organização. Qual é a duração desses cursos? O que você aprende lá? Como é que funciona? Então, a duração depende de escola para escola, né? Você leva seis meses, três meses, tem escola que faz em três meses, a minha foi de seis, né? E você aprende dinâmicas, técnicas e habilidades para organizar um closet, por exemplo, né? Quando você precisa, seu closet está uma bagunça, está tudo misturado, você quer procurar uma camisa, uma blusa, você não sabe onde é que está, você quer procurar um vestido, você não sabe onde é que está. Então, a gente vai categorizar, separar e armazenar tudo peça por peça, né? É importante, eu acho que frisar também nessa situação, de que não é simplesmente estética, é organizacional mesmo o trabalho. Certo, é organizacional que vai te levar a ganhar espaço útil, que são os benefícios da organização, né? Os benefícios no sentido de ganhar espaço útil, comodidade, praticidade, agilidade quando você precisar encontrar um produto e não só a pessoa da, só você no caso, como pode ser também, vai para toda a família. Adolescente é um problema com isso, né? Olha, adolescente é complicado para manter, né? Ele fica empolgado, no primeiro dia, cuequinha envelopada, por cores, selecionado, ele fica, mas dá três, quatro, cinco dias. Aí, para não desestruturar o meu trabalho, o que é que acontece? Eu vou, dou uma manutenção e deixo dicas para esse adolescente, né? Para ele manter a organização. Me conta de um caso que te chamou muita atenção, foi difícil de resolver, me fala de um cliente que tu pegou que foi difícil de resolver. Me conta um, assim, absurdo. Acumuladores, né? Acumuladores, eles são doentes, né? Geralmente, é doença da alma, né? Eles não conseguem manter uma casa organizada, eles acumulam tudo. Eu tive uma cliente lá em Brasília, que era arquiteta, né? De escritório de Oscar Niemeyer, né? Então, quando ela me chamou, aliás, foi a filha que me chamou, que eu cheguei na casa dela, eu fiquei assustada, sabe? Porque era uma casa no lugar nobre, Lago Sul, lá em Brasília, né? A casa é muito espaçosa, muito grande e entulhada, digamos aqui para nós, nortista de cacarecos, né? Então, tinha muito cacarecos e ela não se fez de jeito nenhum. Então, eu comecei o trabalho porque a organização, ela tem princípios, tá? A gente começa pelo descarte e esse descarte pode ser ou você vai consertar uma roupa, digamos, não usa mais, você doa, você pode doar, ou então manda consertar, ou então é lixo. São três formas de descarte, né? Ou então é lixo. E quando eu comecei a fazer o processo, essa cliente, ela teve um surto de desespero, de bater na parede, entendeu? E batia nas coisas para eu não fazer o trabalho. Tem pessoas que têm esse problema já de ser extremamente organizadas. Funciona também o personal com a pessoa? Como é que faz? Tem um trabalho reverso para isso? Não, porque o trabalho dele já está extremamente organizado. Ele já é doença, a doença em organização, né? Ao contrário, não seria o profissional de organização, e sim um coach, um terapeuta, um psiquiatra, né? Que aí a família leva essa pessoa para tratamento, né? Doenças da alma, que eu costumo falar. Para falar um pouquinho mais da prática, vamos imaginar um guarda-roupa e pegar algumas peças para mostrar para o pessoal de casa agora. Vamos lá? Vamos. Ótimo. Aqui um short, né? Está aqui, dobra aqui, joga na gaveta, ou faz isso aqui, está ali. Aí vai fazendo as pilhas. Na organização, tem várias formas de eu dobrar ou envelopar isso aqui, né? Eu vou pegar essa frente aqui, tá? Pegar aqui na ponta, onde nós chamamos de cavalo, tanto para calça como para shorts, né? Vou dobrar aqui, ao meio. E bem aqui vai ficar uma sacolinha que eu vou guardar o restante, que é isso aqui, olha. Olha que chique, né? Aí o que é que você vai fazer? Na sua gaveta, você vai colocar em pé, né? Por ordem de cores, branco, preto, verde, você vai colocando em ordem de cores. Esse aqui é um short envelopado. Vamos para outro exemplo agora. Calcinha, sutiã, cueca, meia. Isso é problema no guarda-roupa, né? Isso, você pega ali nas gavetas, fica aquela bagunça, né? Então, vou pegar uma calcinha aqui para vocês aprenderem. Você vai pegar a calcinha de frente, põe para baixo. Você vai fazer isso aqui, dobrar essa primeira parte, dobrar novamente, dobrar aqui, tá? E aqui, isso aqui tem agilidade, tá, gente? É bem rápido de fazer. E novamente eu faço outro envelopamento. Aí, o que é que vai acontecer? Na gaveta de calcinha, elas vão ficar todas em pézinha, uma no lado da outra. Vamos mostrar rapidinho da cueca? A cueca é aqui. Você pode fazer essa parte aqui, né? Que isso aqui também para o menino, né? Para o rapaz, o adolescente principalmente, né? É legal. Dobra aqui, né? E envelopa novamente, colocando a peça. Dá um jeitinho bem aqui, rapidinho, entendeu? E vai de novo para a gaveta, por ordem, né? De cores também. Agora, cueca e calcinha a gente resolveu. Meia. É um problema. A gente coloca tudo dentro da meia, enrola, faz aqui. Eu já vi até meia com nó. Como é que envelopa a meia? E o que é que acontece? Você acaba danificando a meia. Com pouco tempo elas estão, né, espichadas. Quando você coloca uma dentro da outra, né? Essa parte aqui, ela fica espichada. Você está perdendo dinheiro, digamos assim, que daqui a pouco vai ter que comprar outra. Então, na organização, nós temos isso aqui. Você vai pegar a meia, tá? Colocar uma acima da outra. Dobra aqui no meio. É o mesmo processo, tá? Coloca aqui dentro, envelope. Tá? E vai ficar. A marca vai ficar, para você saber qual é. E dentro da gaveta, do mesmo jeitinho. Ou você pode colocar assim, ou em pezinho. Existe também, Cássia, produtos específicos para a organização. Nós temos coméias, né? Aquelas divisórias. Para colocar divisórias. Divisórias é muito comum, né? Isso, é bem bacana colocar. Porque se você não fizer o envelopamento, você já pode fazer uma dobrada, né? Dobrar de forma mais específica, tá bom? Camiseta, como é que faz? Então, a camiseta é o seguinte. Você vai colocar a frente para baixo. Dá uma esticadinha, passa a mãozinha aqui, ó. E aqui embaixo, você vai pegar o seu dedinho, nessa parte aqui, por dentro. Dobra bem aqui. Né? Tipo assim, a gente vai colocá-la do lado, chamamos do lado do avesso, né? Isso. Isso. Ok. Você vai dobrar aqui. Dobra novamente aqui. Faz o mesmo. Sobrepõe, né? E vem aqui. Tá? Daqui você começa, pelo próprio dedinho, né? Você começa já a dobrar e vem trazendo a camisa, tá? Vem trazendo. Chega bem aqui. O que é que você faz? Dobra. Ó. Você faz isso aqui e você tem uma camiseta. Isso dentro da... Detalhe, ela não amassa. Eu vou dobrar essa toalha. Preste atenção. Tá? Aqui, eu vou fazer. Né? Tem o conjunto dela, que é a toalha de rosto, certo? Na toalha de rosto, eu já vou colocá-la aqui. Tá? Fazer tudo um pacote só. Um pacote. Por quê? Por que disso, né? Porque, às vezes, a toalha de rosto tá pra um lado, a toalha de banho, você acaba chegando no banheiro, fica aquele coloridão, né? Então, você faz isso aqui, tá? Dobrou. Você vai colocar esse fofucho aqui, pra frente do... Pra lado de fora. E vai ficar tipo aquelas lojas bonitas, né? Coloca tudo aqui em cima, né? E é dessa forma. Eu queria saber como faz com lençol de elástico, que é um problema pra todo mundo. Pra quem limpa a casa, pra mulher que vai trocar cama. Como é que faz que puxa tudo na hora que a gente dobra? Tá tudo jogado, ou dobra de qualquer jeito, por causa do elástico, né? Ou dobra e deixa o elástico todo no canto, junto. Um pontinho. Eu vou te mostrar uma técnica, Cássia, que é excelente. Excelente pra dona de casa, excelente pra você. Aqui, vai ficar pra sua frente. Esse aqui é um lençol grande. Esse é um lençol de casal ou de solteiro? Solteiro. De solteiro. Tá? O que é que você vai fazer? Tem aqui a costura da quina do lençol. Certo? Você vai pegar os dois lados. Aqui. Abrir os braços. Tô na quina. Meu dedo, direita e esquerda, estão bem na quina. Você vai fazer isso aqui, ó. Sobrepor. Vira. Vem aqui. Joga por cima. Puxa essa parte aqui. Certo? Acompanha com o dedinho até lá embaixo. Que aí você vai colocar pra dentro. Essa parte que ficou do lado de baixo. Vai encontrar a quina. Bem aqui. Ela já tá aqui. Né? Olha como fica. Tá? Novamente, eu venho com o dedinho. Dobro. Por cima da mão esquerda. Aqui ele já te deu uma forma. Aí eu vou pra mesa, pra cima da cama. Uma tábua de passar. Aqui. Deixa eu colocar. Só esse aí já ficou mais organizado do que o meu. Olha só. Tá vendo? Já começa a dar uma diferença, né, Cássia? Isso. Olha. Aqui você já tem uma forma de... Um começo de um lençol bem organizado. Aí você vem. Tá? Pega essa parte da frente. Dobra bem aqui. Tá? Aqui. Estica. Dá uma esticadinha. Esticadinha. Faz isso. Tá? Dobra. Aqui. Quando você for colocar, você tem um lençol dobrado como um lençol comum sem elástico. Deu pra perceber as diferenças, né? A primeira, espaço, com certeza. Muda a nossa forma de organizar o guarda-roupa. Eu já vi que vou reorganizar o meu todinho. Tem, né, o planejamento pra casa toda? Sim, pra casa toda. Eu organizo, o personal organiza, ele organiza closet, armários de cozinha, quarto de criança, despensa, freezer, geladeira. Eu faço mudança após mudança. Dou treinamento pra empregados domésticos também. Então, assim, o que tiver bagunçado é o personal organiza. Pra você que tá em casa acompanhando o CL Snaps, que ficou interessado, tem filho em casa, casa com criança, é uma bagunça, né? É difícil colocar todo mundo na linha pra organizar. Que ficou interessado. Como é que contata a profissional organiza? Então, o meu telefone, você pode me colocar pelo WhatsApp, 61 EODDD, 98228 3027. Me adiciona, né, que eu terei o maior prazer em te atender e fazer um serviço legal pra você. Muito obrigada, Milena, a nossa profissional Organize e até a próxima. Obrigada, Milena, a nossa profissional Organize e até a próxima.